Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo por aqui, corre, já se inscreve no canal, deixa seu curtir E corre me seguir lá no Instagram que é arroba alufra do cunha blog Gente, no vídeo de hoje vocês estão vendo aí um cenário bem diferente Eu até que tentei dar uma arrumadinha, meu, que por cima, mas não dá Tá uma loucura, tá uma bagunça como vocês podem E o que vem aí do cenário estava pior, viu? Dei uma organizadinha Como vocês sabem, nós estamos em reforma, em obra e estamos na casa da minha mãe E aqui é o quarto da minha irmã Então eu e o Jé estamos aqui E tá essa zona mesmo, essa bagunça ali, ó, a poltrona do cantinho onde que ela tá Cheia de roupa, bolsa, e aqui também tem muita coisa Então assim, o cenário hoje é esse, é uma loucura E o que eu vou fazer, gente? Hoje eu não queria lavar o meu cabelo E eu decidi fazer um penteadinho Que eu acho muito fofo, eu já queria muito fazer Então eu vou fazer ele hoje E o que eu vou usar pra fazer esse penteado? Olha só como que tá, não dá pra usar o meu die after hoje, vocês estão vendo, né? Hoje, sem condições de die after E o que eu vou usar, gente? Eu tô muito louca pra testar Esse daqui, que é o da Salon Line Tô de caixinhos, molinha Kids É per... gente, olha o cheiro O cheiro, que delícia E esse daqui são pra curvaturas 2A, B e C e 3A Olha E vou usar também esse gel creme O meu cabelo, do meu cabelo cuido eu, da Salon Line E também vou usar o meu esplay água de coco Daqui, que vocês sabem que eu amo Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu já vou dar uma... Uma... Burrifadinha aqui de água, ó Só na parte de cima, assim, tá vendo? Gente, é um penteado muito fácil Muito prático Sério, de verdade Eu tô pensando em fazer algumas fotos hoje E aí vai ser... tipo, vai dar certinho, sabe? E aí, ó Só aqui que vocês vão precisar deixar bem certinho, ó Deixa eu já até... E aí, ó E aí, o que a gente vai fazer? Vamos só... Amarrar esse lado E aí, agora sim Agora a gente vem... Vou vir com o gel creme O gel creme não O creme de pentear molinha Kids Da Salon E, ó A gente vem passando aqui em tudo Vai puxando e passando Se vocês verem que vai precisar de mais Splay E aí, vocês vão passando E aí a gente vai amarrar bem aqui em cima E aí, vocês vão me voltar... A gente vai soltinha e prende ele por baixo Ele vai soltar Mas daqui a pouco a gente dá uma arrumadinha nele E aí, ó 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí ó, é que eu esqueci de trazer a escovinha, mas dá pra gente puxar os cabelinhos aqui que fica uma graça Deixa eu ver se eu acho, gente, nessa loucura de a gente tá fora de casa, eu não sei mais nem onde tá as minhas coisas, sabe? Então, deixa eu ver se eu acho alguma coisa pra puxar Pra puxar Deixa eu ver se eu consigo Eu não vou conseguir puxar Mas deixa assim Eu não sei onde tá a minha escovinha De puxar, sabe? Os cabelinhos Mas olha que graça que fica A gente podia ter deixado ele um pouquinho mais pra frente, né? Mas ficou uma graça E aí o que a gente faz? A gente coloca uns acessórios pra dar o up Vou colocar uns brincos Gente, perdi uma tarraxa Olha esse brinco que lindo, gente E aí a gente vem com um acessório A gente vem com um lip tint Tcharam! E pronto, gente Penteado super fácil, prático E que dá pra gente tirar várias fotos Tipo, a gente deixa jambos bonitinhos, sabe? E isso ajuda muito Começou aqui de novo a mexer E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado muito da dica de hoje Um grande beijo da Lu Lembrando Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir o vídeo E correr me seguir lá no Instagram Que é a ObaluPraducuinhaBlog Um grande beijo da Lu Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.